Repita esses três salmos dentro da sua casa e veja a sua casa sendo transformada nos próximos dias. O primeiro salmos é Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na sua casa. O segundo é o Salmo 121, versículos 7 e 8, que diz assim. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Antes de eu entregar o último e poderoso salmo para você repetir dentro da sua casa, eu sou um servo de Deus e estou aqui para ajudar você a fortalecer a sua fé. A Bíblia diz que se dois ligar na terra, será ligado nos céus. Se você crer no poder da oração, clique no coraçãozinho até ficar em vermelho. Clique em seguir e eu vou ligar aqui na terra a bênção na sua casa. E o terceiro poderoso salmo é o Salmo de número 7. Está escrito, Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Vamos abraçar juntos a mensagem do Evangelho. Sua ajuda ao compartilhar este vídeo é fundamental para alcançarmos mais pessoas.